Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante. Como sempre, vamos falar de Atlético por aqui. Esse vídeo, um tema específico. E aí, qual será o nome da Arena MRV? Estádio Rubens Menin? Será? Pode ser uma ideia? Pois bem, antes da gente falar sobre isso, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal, que é muito importante para o crescimento aqui do canal. Bom, o Atlético tem que definir qual o nome vai ter a Arena MRV. Qual será o nome do estádio? Alguns torcedores movimentam as redes sociais pedindo que se faça uma homenagem ao Rubens Menin. Seria justo essa homenagem? Bom, quero levantar aqui alguns argumentos para que você pense, reflita e tire sua conclusão. Rubens Menin doou o terreno para que o Atlético pudesse fazer a Arena MRV, onde é o local que ela foi construída. Esse é um dos pontos. Sem contar as tantas coisas que Menin já fez desde que, em 2020, entrou para o Atlético para ajudar na administração do clube. São vários aportes financeiros. O Atlético já passou por diversas situações difíceis em que ele não titubeou, colocou o dinheiro. E também muitos avais bancários para ajudar o Atlético nessa situação financeira tão complicada. Na última terça-feira, estive na sede de Lourdes, numa reunião com o presidente do Atlético e também com o Bruno Muzi, quando eles convidaram alguns influencers do Atlético para poder bater um papo lá. E eles citaram, o presidente do Atlético citou a importância hoje de Rubens Menin para o Atlético. Principalmente no que tange a essa questão do aval bancário. Hoje, qualquer tipo de operação que o Atlético consegue fazer no mercado de empréstimos tem que ter o aval do Rubens Menin, senão a coisa não sai e não anda dentro do Atlético. Tamanha a importância. E o presidente deixou bem claro, somando os empréstimos que o Menin já fez ao Atlético, mais os avais bancários, já chega em torno de 900 milhões de reais o montante envolvendo Rubens Menin e o Atlético. Considerável esse montante. Lembrando que o Atlético já teve alguns apertos junto à FIFA e quem teve que salvar o Atlético em cima da hora no transfer ban para não tomar nenhum tipo de punição, perder pontos ou até chegar a, possivelmente, poder perder pontos e chegar numa Série B, um rebaixamento, foi Rubens Menin, um dos que tirou o dinheiro e colocou lá e foi acertando as questões da FIFA. Tem uma importância significativa muito grande. Não só Rubens Menin, como os quatro R's. Rafael Menin, o Ricardo Guimarães e o Renato Salvador. Mas nós estamos falando aqui do Rubens Menin, que os torcedores têm falado tanto. E lembrando que ele foi uma figura que sempre cobrou, cobra e tenta a pacificação do Atlético. Sempre quando vem a público, diz que o Atlético precisa ser pacificado para que ele tenha uma tranquilidade no aspecto político para conseguir andar e caminhar para um futuro brilhante que todo mundo espera. E conseguiu isso no ano de 2021, quando o Atlético, pacificado de maneira um tanto quanto satisfatória, conseguiu os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Portanto, Menin já tem um legado deixado no Atlético. E vou ser bem sincero, fez muita coisa que poucos fariam pelo Atlético. Rubens Menin fez e faz ainda pelo Atlético. Tem uma relevância muito grande, uma importância muito grande. E digo de passagem, por mais que não seja homenageado no estádio, ele tem que ter a eterna gratidão de todo torcedor atleticano. Não só a ele, mas aos quatro R's que fazem um trabalho de reestruturação do Atlético. Pessoas sérias que colocaram ali o seu nome para poder reerguer o Atlético. A credibilidade no nome de todos foi envolvida para esse processo de reerguimento do Atlético, que a gente sabe que vive um momento muito complicado financeiramente. Pois bem, torcedor, aí é com você. Você tira a sua conclusão. Será que é válido homenagear o estádio Arena MRV, homenagear Rubens Menin, dando o nome do estádio Rubens Menin Arena MRV? Deixe seu comentário no vídeo. Me diga aí o que você acha. É isso aí. Está com você. Eu quero a sua opinião. Um grande abraço a todos. Valeu. Tchau.